Natal tá chegando, final do ano, você quer presentear, tem que vir pra cá, Mundo Rosa Glamour, porque realmente, você que quiser comprar no atacado, peças lindas e ganhar um bom dinheiro, né Mari? Com certeza, vem pra Mundo Rosa Glamour. Você pode comprar o que? Você pode estar comprando sapatilhas, conjuntinhos ou racerinhas por 22 reais. Quer presentear sua família fim de ano? Corre pra Mundo Rosa Glamour que tem uns preços ótimos pra você. Agora, se você quiser bolsas, carteiras, biquínis, maiôs, camisolas, inclusive camisolas sexys, tem as camisetas também, você também pode comprar e eles parcelam, vocês aqui realmente tem uma grande variedade de peças, né Mari? Sim, uma grande variedade, um precinho bem em ponta, viu? Inclusive pras crianças, viu? Tem as sapatilhas também, mamãe e filhinha, uma graça, gente, dá uma conferida aqui, Mundo Rosa Glamour, Avenida Benjamin Constant, 935, aqui bem próximo ao mercado municipal e tem em Dayatuba a loja também, né Mari? Isso, na rua Petro de Toledo, 282, lá no centro de Dayatuba. Quer ser um franqueado e ganhar dinheiro? Passa um WhatsApp pra elas também ou então dá uma ligada no 19992-375-006, onde que a gente se veste bem e economiza, Mari? Na Mundo Rosa Glamour. Vem pra cá. Vem. Vem.